Ladies and gentlemen, welcome to the world. One man, one and one survivor. Today is the best day. Ladies and gentlemen, welcome to the world. 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 Welcome to the world. Welcome to the world. Welcome to the world. Today is the best day. It's called time to have seen many of my friends. Take care of yourself. Come on, you're a number of miles, of miles. Música Oh, 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 Bom two beat. Música Música A nuova vai aria, abora, abora, abora. Música Te lhe trabalhar, O combate, Digita bebê, vem me dançar, o chão do leão, toma aqui você a prova, segura com o chupi, chama uma pra cada, vem, vem comigo que eu vou contigo aqui ó, o DJ é de maio, 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 tocando, mamãe, é de maio, é de maio, é de maio, é de maio, o, é de maio, 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 é When I get old, I don't want to be like Pops Baby Lion, estrela do som Aqui no Sephora, um pouquinho mais demais Vamos lá, Vixx A nova I.E.F.G. I.E.F.G. I.E.F.I.P. I.E.F.I.P. Standing on the corner Sentir uns clima Vobora! Cochina and guard Collecting and debacle Asking for a anga To balance your ring At you What the Pops do Tudo bem Segura a fonte de ouvir Baby Lion Vigilante Oh Qualidade total Tô machucando na rainha Entrando no clima da Sephora Qualidade Arrocha, Tilsson Tomando o som verdadeiro na área Show me the music Asking Oh E.F.G. When I get cold I don't want to be like Pops When I get cold I don't want to be like Pops Abraza é o grande charme da Vila Paulo Omeira I don't want to be like Pops Domando o coche no agarra o agir When I get cold I don't want to be like Pops Is that time? I don't want to be like Pops But while in après Put the experience Always É isso aí! 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 É isso aí!